Fala seus lindos, eu sou o William Mascava e estamos começando mais um Eber Room. E tô somedinho, pessoal, tanto que acumulou vários produtos novos que eu comprei e não testei aqui com vocês. Então hoje nós vamos testar, alguns eu já usei, então já tenho mais experiência pra passar pra vocês. Outros vão ser a minha primeira impressão. Então é isso, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, tá? Então já fica aí pra você ver tudo, né? E muitos produtinhos baratinhos, tá? Então é isso, roda a vinheta e bora lá! Então, guys, já vamos começar aqui, sem enrolação, que é muita coisa. Tudo bem? Topo? Vou começar com esse Prime aqui, eu nunca usei Prime assim nessa versão de conta-gotas, assim. Ainda mais esse aqui, né? Custa 10 reais. Aquele, né, gente? Tá medo. O que que é isso, gente? Gente, eu queria pedir desculpa, que deu um bololô aqui na gravação, não mostrou. Eu achei que tava gravando, mas não gravou. Eu usei este primer, tá? Que eu achei até estranho, que ele é em gotas aqui, fala que ele é blindado, que não sei o quê. Apliquei ele, depois eu vim com essa base, tá? Que é a base da Laura Mercier. E de contorno, fiz o contorno com o Fenty Beauty, tal. O contorno em stick da Fenty Beauty. E blush. O blush já começa eu esfumando ele, aplicando, né? Tem essa parte gravada. Eu usei o da Contenho Grama, tá? Que é esse aqui. Desculpa, pessoal. Mas ainda bem que são produtos que vocês já viram resenha, já tem conteúdo sobre eles aqui no canal. Então vocês conseguem acessar. Aí eu não sei porquê. Essa câmera minha tá ficando cada dia mais louca. Olha, eu vou dar mais uma esfumadinha pra ficar mais... Naturations aqui. Então tá, vamos pro próximo produto. Que é... Iluminador. Temos um iluminador novo, gente. Mas vamos deixar o iluminador pro final da make. Vamos para os olhos agora, tá? Finalmente eu achei o BT Velvet na cor preto, tá, pessoal? Antes eu só achava ele... Então nas outras cores, né? O preto tava sempre esgotado. Agora achei o preto, finalmente. Eita, moto. Comprei também, gente, esse produtinho aqui pro olho, tá? Que é uma versão do BT Velvet, só que baratinho, da marca SP Colos. Essa cor aqui é um verde musgo, tá? Bem escuro. Temos também um lápis de olho marrom. Finalmente eu achei um lápis de olho marrom digno, né? Porque antes eu tinha comprado esse aqui, gente. Que isso aqui você esfrega, esfrega, esfrega. Você fica sem seu olho e nada de pigmentar. Mas enfim, vamos lá fazer alguma coisa com esse... Com essa... Olha, vou começar... Passar num primer no olho, né? Vou usar o que eu tenho que dar tracta. Que é o que eu já tô acostumado. E ele seca bem rapidinho, tá? Ele é líquido, né? É um bastãozinho líquido, mas ele seca bem rápido. E aí, pessoal, o que eu tô pensando em fazer? Um olho meio verde, meio preto, tá? Porque eu quero aproveitar o BT Velvet e o outro produtinho pra gente testar. Então vou começar com o BT Velvet. Vou fazer uma gotinha bem no cantinho externo aqui. E vou esfumar pra gente também saber se esse BT Velvet é legal, como é que funciona. Vou pegar um pincel bem pequenininho, preciso. Não tão preciso, mas um pincel bem pequeno pra gente esfumar aqui. Vou esfumar de bolinha, tá? E já fazendo aquele leve com... Mega hiperpigmentado, gente. Muito pigmentado. Aí é lógico que eu vou dar aquela puxada, né? E ele esfuma muito bem, porque ele vai dando um degradê, né? Então você consegue fazer um olho bem bonito com ele. Acho que ela gostava muito forte de um lado agora que eu arrumei. Gente, o que esse HDMI tá pirando pela cabeça aqui? Mas tá, ó. Depois que eu dei essa esfumadinha com o BT Velvet preto, tá vendo? Porque eu não quis uma coisa mega dramática pretaço, né? Ainda tá meio cinza em algumas partes. Eu não concentrei muito o produto. Eu vou pegar um pouquinho do marrom, assim, e passar... Fazer uma sujadinha, assim, na raiz dos cílios, do meio pro final do olho. Depois que eu dei essa sujadinha, eu vou vir com um pincel bem precisinho, tá? Bem durinho, assim, com a pontinha dura. Esse aqui eu acho que vai funcionar. E eu vou dar uma sujada, assim, só pra mesclar um pouco desse marrom com preto. Olha, eu vou trazer umas docezinhas pra perto, mas é basicamente isto. Agora, a gente vai vir com o verde, tá? Que é esse da SP Color, que eu achei bem diferente. Quis testar porque ele parece com a da Bruna Tavares. E se for legal, vai ser bem interessante, porque ele tem um preço bem mais ok. E ele eu vou aplicar aqui no meiozinho do olho. Parece até um batom. O da Bruna Tavares tem um cheiro maravilhoso, tá? E esse primer aqui, que não gravou na hora, também tem um cheiro muito bom de baunilha, tá? Bem gostoso mesmo. Vou pegar um pincelzinho, assim, mais linguinha de gato. E vou arrastar esse verde aqui pro final. Arrastar ele aqui, mas não vou trazer ele tanto pra fora, que eu quero ele concentrado mais só nessa região aqui. Que eu quero que as bordas estejam mais o preto, sabe? E agora, gente, no cantinho interno, não vai ter... Eu vou usar a sombra que eu já tenha. Que vai ser essa aqui, da Larissa Manoela, tá? A Dragon, que ela é um tom de verde bem bonito. Bom, é que quando eu fecho o olho não dá pra ver muito, né, gente? Pra parte de baixo, que vai ser, gente, o meu lápis marrom que eu quero testar. E que eu já achei. O da Visela, tá? Eu sempre tava... Tava custando achar um lápis marrom cremosinho, assim... Parece até mentira, né? Porque é uma coisa tão... Mas todo lugar que eu tava indo, eu não tava achando. Tinha só preto. Aí, com aquele mesmo pincelzinho pequenininho que a gente usou pra esfumar ele na raiz dos cílios... Eu vou usar ele pra esfumar aqui embaixo. Voltei, gente. Tava aqui matando o Lucas mentalmente, igual a Carrie, de raiva, gente. Ele derrubou meus batons. Tavam todos em pézinhos na gaveta. Vamos pra máscara de cílios. E, gente, hoje eu não vou pôr cílios. E essa máscara dessas baratinhas... E ela dá um mega volume, gente. Não dá pra ver, porque a make embaixo é escura, né? Então, mais pessoalmente, comparado com que eu já não tenho nada, né? Mas, deu um mega volume aqui. Agora, vamos para os lábios, gente. Já estamos finalizando aqui. Pensei em fazer um delineado, mas eu não vou. Então, nós vamos para os lábios. E, finalmente, achei um lápis de boca marrom, tá? Na verdade, ele é do ao lado, né? Tem um lado de roxinho e um lado marrom. Que é da Jasmine. Mas, pra hoje, tá bom. Eu vou fazer um fundinho antes com esse batom aqui de Eudora, tá, gente? De Eudora, não. Eita, contei um grama, tá? Essa cor é a Batom Matte Velvet Terra Cota. Só pra fazer um fundinho, sabe? Mas é bem pouquinho. Só que, assim, dentro da boca. Deu uma batidinha, que aí sim eu vou vir com o que eu quero usar. Que é esse aqui, que é um glossinho marronzinho, tá? E é isso, o resultado. Passei um pouco fora da boca, exagerei, né? Deveria ter segurado, mas foi. Vou usar um gloss, né? Porque essa boca pede um gloss. Eu vou usar o que eu fiz, gente. Eu misturei aqui um pouquinho de sombra com glitter, tá? Eu ensinei a fazer isso no meu Reels, tá lá do Instagram. Nossa, a boca é tortaça! Puta que pariu! E agora vamos de iluminador. Vou usar esse aqui, que é o pó de fada, tá? Que ele é um produto novo. Eu comprei um xinguilinga aqui no centro de Jundiaí. Ele tem um aplicadorzinho super bacana, que é tipo uma esponjinha. Falei que eu não ia fazer delineado, mas minha mão coçou. E eu tenho vários delineados aqui, tá? Contém um grama, que eu não testei. Vou usar aqui o Galáctica, tá? O quase preto, deixa eu ver. O quase preto Galáctica, tá? Contém um grama, tá? Agora eu quero ver o T-Peito pra repetir isso aqui. Pronto, gente. Deu uma consertada ali, mais ou menos, tá? Acho que o outro ainda tá mais pra dentro. Aí eu fico nesse loop infinito, de aumentando um lado, depois o outro. Tento tentar fazer igual. Aí vamos fingir que ficou, né? Aê! Vamos fazer assim, aê! Ficou! E agora eu vou passar só um outro. E agora dentro desse Galáctica, eu vou usar esse aqui, da Fale Beauty. Fale Beauty. Que é um outro tom de vermelho, só no centro desse aqui, pra dar um drama. E foi esse, pessoal, o nosso vídeo. Eu amei o pó da SP Colors, tá? Ele é muito bacana. Como eu não mostrei ele, porque cortou a maior parte da pele. Eu vou ter que voltar depois pra gente fazer um vídeo só com ele. Amei o BT Velvet da Bruna Tavares. O preto, ele espuma super gostoso. Depois eu quero fazer um look bem mais pesado. Se é que dá pra fazer algo mais pesado que isso. E testar ele. Amei também o outro. Que no caso é esse aqui. Ele não espuma, não é tão bacana, tão gostoso, igual o da Bruna Tavares. Mas pra quem não tem dinheiro pra investir 54 no da Bruna, ele é uma ótima opção. O primer realmente deu uma melhoradinha no aspecto da minha pele, tá? Eu fiz um peeling recentemente, então minha pele até que tá legal. Assim, pode ser isso também. Mas eu achei que ficou bem bacana. Gostei muito da make. Dos lábios. Amei. A cor é um batom que eu já tava procurando esse tom há muito tempo. E misturado com o fundinho do da Contém um Grama, né? Ele ficou maravilhoso. Que é esse aqui, tá? Da Max Love Studio. O tom dele... Deixa eu ver aqui, gente. Tá escrito. 38. O tom dele é o 38. Também amei o lápis marrom, tá? Ele é muito macio, muito cremoso. Do jeito que eu tava querendo também. O lápis de boca 2 e 1, Dual, não é bom, tá? Da marca Jasmine. Eu confesso que o lápis é igual esses lápis de olho vagabundo. Que você morre de esfregar. Custa pigmentar e você já tá com a cara vermelha de tanto esfregar pra sair a cor. Então esse realmente foi o que eu menos gostei de todas essas comprinhas, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, o seu joinha, curtir, comentar e compartilhar. Um mega beijo. E até a próxima. E aí 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 E aí